Comissão de Assuntos Econômicos analisa nesta terça-feira 20 propostas, entre elas, projeto que restringe o pagamento antecipado em contratos da administração pública e a proposta que prevê cota de passagem gratuita em avião para idoso de baixa renda. O projeto estende para as companhias aéreas determinação do Estatuto do Idoso, que prevê duas passagens gratuitas para pessoas acima de 60 anos, com renda inferior a dois salários mínimos e desconto de 50% quando não houver mais vagas. O Estatuto fixou essa determinação apenas para transporte interestadual, feito por ônibus, trens e embarcações. Outro projeto em pauta prevê restrições ao pagamento antecipado nos contratos da administração pública. De acordo com o texto, essa forma de pagamento deve ser excepcional. Isso deve ser feito se houver previsão no edital de licitações ou se for comprovado o fornecimento de bens ou serviços ou a execução da obra, conforme contrato firmado entre a empresa e o poder público. O projeto altera a lei de licitações e segue orientação da Controladoria Geral e do Tribunal de Contas da União, com o objetivo de dificultar a prática de corrupção.